Música E aí, irmão, bom dia Cafézinho, chegou aqui, olha Como ficar, alguém escreveu, alguém escreveu assim Como você sabe o VPN de Deus, VPN seguinte, virtual Bora O Paulo não tá tocando terror em cima Tá, tá pecando Tô vindo aqui É private, né? Rede virtual, privada, isso mesmo Rapaz, deu um bug aqui, eu dava aula desse negócio de rede Música 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 As caixas novas, já escrito Grupo KBG É Esse biscoitinho aqui Só quem fumou A Réio Diz que a Frodite teve um orgasmo A Frodite foi conhecida como a deusa do prazer, né? A Frodite teve um orgasmo e foi criado esse biscoito aqui Em homenagem ao orgasmo que ela teve Eu experimentei Caramba Biscoito francês Fogato de afrodite, né? Caramba Top Manteiga Nossa, mano Diferente, hein? A verdade pra galera que mora em Gê Vai dar uma moral pro Big Mais, ó Vai dar uma moral pro Big Mais da Lagoa Santa Pra galera que mora em Gê ver O Big Mais da Lagoa Santa Tem tudo de top de importado que tem Em Valadares Só tem Big Mais da Lagoa Santa E se não tiver, eles mandam trazer, tá? Até trufas já mandaram trazer pra nós já Caramba Dá uns lábios no Gê Fim Fala que dá balão Quantas horas aí? São 5 e 31 Isso são horas, Gê Fim? Isso são horas, Gê Fim? 5 e 31, Gê Fim? Vai tomar balão, Gê Fim Você vai poder trabalhar hoje não, Gê Fim Perder o dia Vai perder o dia de serviço Ué, Elin Ué, velho Ué, hein Tá chegando tarde, velho Ué, hein Esse dia que eu falo que eu vou mandar o cara embora Promover ele a empresário Montar um negócio com o cara No outro dia de manhã o cara não vem trabalhar Olha, corre pra você ver a mentalidade do cara, velho No outro dia de manhã o cara não vem trabalhar O cara não viaja pra São Paulo E o cara veio tarde, velho Não aguenta nem desse não, velho Boa Bom dia, pessoal Bom dia Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa aí do nosso clube 6 e 1 Olha que legal, gente Coincidência, até arrepi Dia 23 de janeiro de 2020 Querido Jesus, obrigado por ter me dado a oportunidade de fazer o método IP Que isso E ressignificar o seu papel na minha vida Uau Ó, arrepiei toda a dica Marcos, eu tô acordando 6 horas da manhã Mas tem noção disso Sabe quanto tempo eu faço isso? Não é, cara, chega a estar amassado Tô simpatia Ei, mas essa de hoje Tudo bom, tá bom? Como é que tá? E aí, Carlinho? Fechou, é nóis Essa de hoje dos códigos e declarar já é uma coisa que eu fazia há muito tempo Não dos códigos, né? Mas de declarar De declarar tudo que eu... Tô acordando agora De declarar tudo que eu imaginava com a minha vida E o que o Pablo falou aí foi muito interessante Ontem mesmo eu tava em uma live com um rapaz Com esse caminho impressionante Eu tô fissurado Eu não sabia que era desse jeito Então, as pessoas elas estão... É como o Pablo falou Tá se levantando um novo exército Então assim, quem... Eu falo muito do novo mundo Novo mundo Eu já estou no novo mundo há um bom tempo Que é a internet Mas você precisa estar do lado do bom do novo mundo Trabalhando com pessoas que querem ver você crescer Trabalhando com pessoas que tenham propósito Isso não é só um trabalho Galera, Deus abençoe a vida de vocês Lembre-se como eu sempre digo Nunca foi sorte Sempre foi Deus Nos vemos segunda-feira Seis e um da manhã Galera, fiquem com Deus Não deixe de compartilhar Vai, vai, vai Vai, cuidar da sua vida Valeu, galera Quebrada hoje, hein, velho Porrada, só porrada Porrada, porrada Tira o bomba aí Muito louco Tamo junto, mano Obrigado, hein Muito doido, meu E hoje, velho Fazer o que hoje? Hoje? Ah, vamos levar o papo Pra conhecer as empresas E... Deixa eu... Vou levar o papo Pra poder conhecer as empresas Dar um rolezinho na cidade aí Depois ele vai passar na doutora Lucimária também O Pablão e a... E a... O soro azul Vai tomar... Não sei se vai dar tempo De tomar o soro azul Mas ele vai passar lá na doutora Lucimária também E... Depois eles tem que... Eles vão ter que ir embora Porque eles tem... O Pablo tem método IP hoje, velho Acredita? Método IP hoje ainda O Pablo é doido Mas o Pablo não para Não sei Bom dia Bom dia Bom dia Música 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 Meu Deus Tá maior que você, filho Você tava lindo, amor Seu nariz Uma das primeiras missões da mulher Quando ela casa É tornar o homem Infocable Entendeu? Eu não vou traduzir essa palavra É infodível Olha isso Inauguração da cápula Negócio é saúde, né? Alô, Prada Que é a professora Você pôs do Chaves ou barriga? Ah, seu barriga, né? Eu vou fazer cirurgia de estética Pela primeira vez Agora Nos próximos meses Mas é pra retirada de pele Porque hoje eu uso cinta Eu uso cinta Porque como eu perdi muito peso Só que eu uso uma cinta preta Bem tranquila Quem não te conhece Não sabe Olha e pensa que você é tipo É um gordinho Na verdade Ele não emagrece Não perco mais nada, não Entendeu? Agora aqui é só 156 quilos 156 quilos Agora é só tirar Lembra que eu falo pra vocês, gente? Não existe Eu falo Marido, investir Nas suas esposas Marido, invista nas suas esposas Que o retorno é bom pra você mesmo Olha a raia aí, ó Só que eu mandei lanternar Passando lanterneiro Martelinho de ouro Mandei pintar Coloquei a rara ou 19 A rosa, né amor? Que eu treino Que eu treino Eu lanternei, pintei Fiz os negócios Tudo Eu fiquei surpreso agora Com essa O que você fez na segunda-feira, amor? Amor, não dá escolha Tá carregado? 100% carregado Aí aqui, ó Eu consigo definir A gente define Quanto que ela quer fazer de força Aqui é 25% de força Quanto você tá bem? 50% Tá dando aqui, ó Acho que ela tá pela metade Aqui tá 100% Aqui ela vai te ajudar Ela ajuda Ela dá uma assistida Sobe, amor Mas você sai daqui Você aperta o quadrangado Aí É louco É o que eu quero tá fazendo É louco Como que acontece isso, velho? Aham Olha isso, velho O que que tem? Será que tem aquela pedra Do Tony Stark? Você comprou já o GPS? Vocês pararam? Não Eu tenho tudo também GPS Porque eu e a Raim Nos perdemos uma vez Nós vamos fazer uma trilha Nós nos perdemos Você lembra disso, Jeff? Eu lembro A gente tem que buscar Nós vamos fazer a trilha Umas 5 horas da tarde Eu e a Raim Tipo, entrando aqui Meio do mato aqui Dando a volta Voltando pela BR pra cá Nós nos perdemos, mano E aí Começou Nós entramos em uma fazenda Meio doida Nos treinos meio loucos Começou a escurecer A gente sem farol Sem sinal do celular Sem nada Eu mandei Mandei mensagem No grupo da empresa Quando eu consegui Um sinalzinho Falei, ó Estamos perdidos No meio do mato Alguém vai atrás de nós Ele foi cada um Pra um canto Tentar achar a gente Um pro outro lado Eles acharam a gente A gente já tava Na porta do condomínio Aqui de novo A trilha aqui Era pra durar Umas duas horas Umas duas horas Mais ou menos Acho que durou Umas seis horas Vamos lá no No pedal primeiro Depois eles Fechou É nóis Aí aqui vai ser O quarto de oração Essa área aqui Que é em cima Da área de churrasco Daí embaixo Aqui não vai ter Pocotura É pra fazer mesmo Então se quer pegar um ar Vem aqui Daqui pra lá Quarto de oração Um pouquinho maior Você quebra muito as coisas lá também Você tá construindo Era só pra mudar um arrevestimentozinho lá Mas você manda construir quebra também? Quebra tudo Se eu fizer de um jeito que a gente não gosta Você muda até trocar as palmeiras de lugar Que o caso aqui Troca toda hora Eu já mandei destrocar a palmeira lá Porque não tá do jeito que eu queria É isso aí Tem que ser sim A palmeira nossa tá na areia do Egito Eu já mandei Bom dia Bom dia Bom dia, querida Aqui a galera cuida só da minha imagem Pra mim tem que falar bom dia, né? Bom dia Vai lá editar stories lá Que eu vou mostrar agora Que ninguém pode ver ainda não Tinha preparado já umas espadas Já Dá pro Pablão Aí escolhi essas aqui São Essa aqui é uma Normanda E aquela ali é uma Veltica Pode tirar ela daí Uuuuuh Parece meio brabo, né? Essa é um touro, né? Enquanto a outra vermelha é um cavalo Essa é um touro Sai daquele jeito Pra gente ver então Bem devagar, né? Ninguém nunca dirigiu a Lamborghini do Cásio, tá? Nunca dirigiram a Lamborghini Nem o cara que lava o avião Rapaz O Pablão dobrou o valor do carro pra mim O Pablão acelera, tá? É Curtiu? Eu tava atrás de um caminhão E tinha um outro carro atrás também O cara chamou na seta pra ir primeiro O cara nem viu o que passou do lado dele não Nem o cara nem o meu Só viu o relâmpago Relâmpago maculha É Não, não, não Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo jóia. Dona Doce Maia tá quase parindo já e a gente não viu ela. A última vez que ela apareceu, a galera fica cobrando a Lu na live, ó. Por que ela não pode ir pra live, gente? Gente, olha o barrigão aqui, ó. Tá quase, por três semaninhas a Helena já tá nos braços. Se Deus quiser. Traz alguns meses e a gente já mora aí. Nossa, é. Que prazer. Me trazer o Fábio e a Carol. Carol, muito bem. Prazer, tudo bem, Carol? Você tá com as bonzinhas aí, fica. E esse barrigão? Olha aqui, Carol, 35 semanas já. Que linda. Tamo aí no esquina a mão. Tchau, Apocalipse 3. Tchau. 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 Tchau, menino. Tchau. Tchau por tudo. Se você não te pôr o Q&A pra 2016, você tem que retirar e ganhar o aeronave. Obrigado. É porque aqui tem vários códigos. Tchau, gente. Obrigado. Meu marido agora é meu e o Seixal. Programação normal, só segunda-feira agora, porque eu, ó, gravei. Tá vendo vocês mais cedo hoje? 5 horas atrás. Namorar hoje. Ah, você escutou, amor? Tchau, gente. Vamos com Deus. Vai namorar, Elin. Vai namorar, Elin. Amor, vamos namorar hoje. E ela tá com a coluna ruim lá. E ela tá com a coluna ruim lá.